O ladrão invadiu uma loja nessa madrugada na região da estação em Franca e a Márcia Maria Meu Iaia Meu Ioiô conversou com a gerente desse local que relatou os prejuízos e o susto que teve quando chegou pra trampar agora de manhã e encontrou a loja arrombada. Balança que eu quero ver. Esse homem que caminha pela calçada na área central é um bandido. Ele para em frente a uma loja de móveis, aproveita a movimentação tranquila e se prepara para agir. Com uma chave de fenda, o ladrão abre a porta do estabelecimento. Já no interior da loja, o criminoso aparece engatinhando entre os móveis. Depois, caminha pelo local. As imagens não mostram, mas o suspeito pega alguns objetos e vai embora. Um susto para os funcionários que chegaram logo pela manhã para trabalhar. Muito triste você chegar e ver seu ambiente de trabalho tudo bagunçado, tudo jogado, é um ar de muita tristeza. E infelizmente a gente está sujeito a essas coisas porque esses vândalos não acabam. Segundo a gerente da loja, o bandido permaneceu no local por cerca de 20 minutos. Nesse período, ele pegou dinheiro e mais de 20 peças de decoração. Levou bastante decorações, em torno de 25 decorações, eles pôs num saco e levou embora. A loja fica na região da estação, onde há uma concentração de muitos moradores de rua. Boa parte do comércio já foi furtada, principalmente durante a madrugada. Com medo, Edilaine vai reforçar a segurança do local. Sim, a gente pretende colocar umas grades para ajudar a dificultar essa facilidade desses vândalos. Porque aqui, essa região da estação é muito perigosa, tem bastante nóia, muito triste. As imagens vão ajudar a polícia a identificar o criminoso. Os prejuízos passam dos R$ 1.500. Até agora, ninguém foi preso. E aí você imagina chegar para trabalhar numa sexta-feira, a gente passou uma situação tão complicada. Coloca a imagem aqui, por favor. A gente passou uma situação tão complicada, tão difícil com pandemia, com loja fechada, vendendo, entregando nas casas, não podendo receber cliente. E aí você tem o imposto que está correndo que você paga. Você tem que superar toda essa situação da falta de vendas. E quando você reabre, olha o picareto aqui, olha lá. Olha a cara de pau do vagabundo. Andando pela loja, ele vai engatinhando, leva vários enfeitos, dá um prejuízo de mais de R$ 1.000. Mais de R$ 1.000 para essa gerente, mais de R$ 1.000 para essa loja, na sexta-feira, na hora que eles estão chegando para trabalhar. E aí ninguém aguenta mais. Você fala, Tiago, mas eu sei quem é. Porque quem bate o olho ali, esses caras, eu conversei hoje com o Segurança, que trabalha na região da estação, né? Segurança particular, me mandou no zap, falou, Valentim, furtaram aqui de novo. Atacaram mais uma loja de imóveis aqui na estação. A gente não aguenta mais, porque é o fulano, né? Ele falou até dois nomes, falou, aí é o Neguim, que rouba aqui, que furta aqui. E é o Berê. O negócio é assim, ele falou para mim. Olha, são esses dois. Aqui, direto, já foram detidos, já foram para a delegacia, já foram presos e voltaram para a rua. Pela porta da frente, né? O pessoal que faz a ronda na estação sabe até o nome. E por mais que a polícia militar prenda, a hora que chega na delegacia, vai passar pela audiência, depois de custódia, o juiz põe na rua. A lei facilita. E aí o cara vai fazer o quê? Não, olha, caí, fui preso, né? Vou mudar de vida, vou trabalhar, vou para a igreja, vou estudar. Não, ele vai furtar de novo, né? Não vai furtar de novo, porque ele é viciado em craque, porque ele gosta de uma maconha, ele gosta de uma cachaça, né? Acaba, infelizmente, caindo no vício. E do vício, ele é levado para o crime, porque para sustentar o vício dele, ele tem que fazer o que esse cara fez aí na loja, né? E aí pega essa decoração, que a loja compra por um valor alto, tenta ter um lucro em cima, ele vende por dinheiro de pinga, literalmente. Nós mostramos um caso também essa semana no balanço, o cara furtou um carro e vendeu por R$120, né? Pegou um carro e vendeu por R$120, porque a pessoa que comprou também ia fazer fita usando o carro, que era um carro furtado. Então é assim, né? E aí vai girando, o negócio vai andando. Esse cara que furtou, se você conhece, ou se for um desses dois que o segurança desconfigou, até falei o nome aqui, que é policial militar, está me assistindo e fala Ah, eu sei quem que é esse cara que o Valentim falou, né? Entre em contato com a polícia, 1-90-181 ou 1-97.